Oi meus amigos sejam bem-vindos ao meu canal estamos na área 51 vamos apanhar aqui uma vida e agora vamos equipar as pistolas e matem este guarda o quanto antes porque o guarda não pode tocar aqui neste fingerprint e aliás tem uma conquista que não devemos deixar nenhum guarda tocar naquelas coisas mas para isso nós temos que usar outra arma sem ser as pistolas mas como nós estamos só a jogar com as pistolas e não podemos fazer essa conquista agora e não podemos tocar naquele interruptor ok esqueçam aquele interruptor e vamos prosseguir por aqui e depois apanharmos esta vida vamos subir aqui vamos virar agora aqui só nos pôr assim um pouco esperem que a armadilha passe e podemos ir apanhar a nossa vidinha eu detesto andar às escuras desculpem lá mas para mim tem que ser assim olha aquilo saiu e agora vamos subir aqui este guarda vem-nos sempre portanto nem vale a pena deixem ele ir para onde ele quiser vamos abrir esta porta vem aqui um prisioneiro e o prisioneiro vai ter com o guarda diria eu vamos matar o guarda vamos matar o guarda porque o prisioneiro está bobo bom aqui vocês não podem revelar tem que ir assim senão a lar é afetada pelo laser o caminho aqui subimos aqui subimos aqui e agora há aqui muita atenção vocês devem de rastejar devem de rastejar até assim aqui só um pouco mais para trás mais um pouco assim vocês vão se levantar e vão dar um salto para o vosso lado porque se o guarda vos vir ou mesmo que ele vos veja ele fecha a porta muito rápida vocês não têm hipótese de entrar aqui e vão perder estes ítomos todos ok e este interruptor que está aqui é para abrir a porta caso a porta se feche e vocês estejam cá dentro aqui vamos matar o cara sempre com a distância de segurança para não tomarmos dano e agora aqui é só se deixarem cair após ativarem o interruptor pronto depois de caírem aqui vou andar sempre aqui na pontinha o mais à ponta possível o mais à ponta possível que é para não sermos vistos pelo guarda porque se o guarda viver ele vai tocar no fingerprint e vai fechar uma porta que essa porta dá caminho para um segredo claro que se vocês quiserem usar a Desert Eagle é dois tis matam-no dois ou três e está tudo certo mas como nós só queremos usar as pistolas tem que ser assim aqui vão parar aqui e assim que ele vir o costas é avançada e vamos apanhar aqui estas munições agora vão tranquilamente descer aqui vamos ativar uma merda destas porque não se vê nadinha não se preocupem que ele não vos deteta o importante é lá em cima não serem vistos aqui não interessa aqui vou rapidamente entrar aqui para dentro que é onde é o segredo aquela porta que eu vos falei e agora ignorem este guarda e vão entrar aqui dentro apanham estas munições e agora vão apanhar estas munições aqui tudo certo agora aqui muito cuidado porque isto vai cair ok vão cair aqui e agora vêm por este caminho abram esta porta lá vai o prisioneiro vamos sair morreu vamos matar o outro e agora damos por aqui vamos ativar este interruptor e vamos tentar matar este inimigo não perdemos muita vida o que não é grave é quase impossível não levarmos dano destes inimigos pronto agora esta porta vai abrir vai vir dois inimigos ok de lasers e vai ser muito complicado não levar dano aqui muito complicado mesmo vamos ver se apanhamos tudo até agora acho que sim pronto vamos nos colocar aqui só quando passarmos estas partes verdes verdes é que aquilo faz com que as portas abram ok então é o seguinte depois de tentarem sobreviver a isto e que não há muito a dizer têm que usar as vossas skills para conseguirem não levar muito dano vou entrar por aqui vou equipar as pistolas depois de terem morto o guarda vou virar aqui à direita e vou fazer o seguinte como podem ver está ali vão fazer isto e fogem e fogem e fogem e fogem e fogem é o toque e fogem não há muito a dizer este é um dos níveis um pouco mais complicados de passar só com as pistolas e não usar nenhum kit médico ok mas nós estamos aqui é para conseguir agora vamos saltar para aqui para apagar o disco que o inimigo deixou e vamos voltar vamos ficar mais aqui ainda não dá pronto assim já dá vamos voltar e vamos entrar aqui e muita atenção com com estas coisas no chão ok vamos cair aqui em segurança vamos apanhar aqui esta vida vamos nos pôr aqui fazer um salto normal vamos nos pôr aqui e fazer um salto normal e colocar o disco aqui um pouco mais para trás agora vamos subir aqui vamos primeiro apanhar aqui um segredo cair de costas basicamente é só um cristal ok mas no New Game Plus é muito útil e além disso vocês têm uma conquista que têm que apanhar 93 cristais num único jogo numa única walkthrough essa armadilha é muito fácil não há nada a temer vamos fazer um salto a correr aqui e vamos pôr a Lara aqui agora muita atenção para não caírem também e que tem um inimigo também aqui à vossa espera ok e vou matar o guarda o mais depressa possível uma vez que o guarda está morto temos que ir lá apanhar o que ele deixou dou um salto normal e fingem que se vou agarrar que é para não baterem lá com a cabeça apanham isto e vamos voltar tudo para trás sempre a fingir que se vou agarrar nunca se esqueçam disso agora vamos voltar a subir vamos por este caminho e vamos fazer um salto a correr e agarrarmos na escada vamos por este caminho agora e vamos colocar e vamos colocar aquilo que nós apanhámos para pôr aqui aqui vamos as pistolas e matamos este guarda é muito fácil vamos cair aqui e vamos tudo para a frente e subimos aqui ativamos este interruptor caímos de costas e vamos desagarrando até chegarmos ao final tiramos um flare e vamos aqui vamos aqui por baixo apanhamos estas munições aqui damos um salto normal aqui vamos pôr a Lara na pontinha e subimos aqui aqui muita atenção vão subir e pôr a Lara aqui assim que a armadilha estiver a ir avançam tudo sem medos e agora caem só ativar mais um flare porque não se vê nadinha não há nada ali não aqui vamos fazer um salto a correr e matar este gajo se preocupem está morto agora vamos matar este gajo não é que ele foi não é que ele foi ah está lá ao fundo está morto também não deixa nada vamos por aqui é importante que vocês guardem sempre as pistolas para não dispararem acidentalmente para para a torreta vamos matar este inimigo com muita calma com muita calma para vocês não acertarem na torreta e vamos ativar cada um destes interruptores mas não vamos entrar para estas portas ainda vamos matar cada um dos inimigos porque estes inimigos têm que morrer pronto um já morreu agora vamos lá acima ativar o outro interruptor e matar o segundo inimigo esperam que ele venha e não se esqueça onde andar sempre à volta dele assim que o segundo inimigo morrer vamos voltar a fazer tudo novamente eu recomendo fazer começar por esta alavanca por este interruptor primeiro porque acho que demora mais tempo a porta a fechar iria eu e vamos saltar mesmo para aqui mesmo que a gente perca um bocado de vida não é grave que é para conseguimos entrar aqui dentro pronto aqui eu não sei qual é a ordem mas recomendo ativarem todos os interruptores ok ativem todos que vai mostrar aquela porta provavelmente era aquele primeiro e assim que tiverem todos vamos ter cuidado aqui que vai vir um inimigo algures temos que ver onde é que ele está ou melhor a gente vai a fugir vamos fugir saímos daqui não precisamos de mais nada ignorem o inimigo lá ok aqui vamos entrar nesta área vamos ativar este interruptor e vamos subir esta escada assim que viram aquela parede dão um salto para trás agora aqui muita atenção vão fazer um salto a correr com muita calma correm assim de lado metam a lara outra vez à pontinha e corram assim e agora vão dar uma cambalhota para trás aliás não é preciso basta cair em normal aqui cai em normal também apanham o cartãozinho e caem de costas e caem de costas agora vamos embora vamos por aqui muito cuidado com estes lasers dão um salto normal metam-se mais ou menos aqui dão outro salto normal aqui pode ser um salto a correr convém sempre jogar pelo seguro há uma munição aqui que eu há bocado não apanhei porque vim a correr matar o inimigo mas como tínhamos que voltar aqui na mesma deixei para depois que é aqui em baixo agora vamos este caminho todo aqui vamos fazer um salto a correr aqui vamos subir aqui não ativem nenhum flare não há necessidade vamos pôr a lara aqui à pontinha quando a armadilha estiver a ir embora vocês saltam e avançam quando chegarem ao último deixem-se cair agora sim ativem um flare vão cair de costas ok não se esqueçam disso com licença e vão cair assim normal pronto agora vamos subir aqui tirar o flare que já não precisamos eu vou já agora caem aqui neste buraquinho vão ativar este interruptor vão meter aquele cartão que nós apanhámos aqui ativam este interruptor também e agora vêm a correr para aqui e ficam à espera para que isto passe já se pode ir embora vão subir vão se pôr aqui vão subir esta escada e viram aqui agora vão fazer um salto a correr e subirem assim assim agora antes de subirmos aqui vamos apanhar aqui a vida metam-se aqui mais ou menos e fazem um salto a correr e apanham a vida sempre do lado direito aqui onde eu estou nunca aqui ok sempre aqui porque estas partes aqui não estão muito certas e então convém termos que cuidar aquele guarda lá em cima é tranquilo vocês podem estar tranquilamente porque ele não tem armas só uma arma branca vem por aqui basicamente enganei-me no salto basicamente eu queria saltar para aquele lado de lado mas correu tudo bem vamos ativar esta portinha para ver se não ficou nada ali não vamos ativar um flare aqui há uma armadilha quando a armadilha for vocês vão e agora saltam não tem como enganar e apanham estas munições de lança-granadas e vamos seguir viagem vão subir aqui ignorem o gajo que está à nossa frente ok porque o que nos é preocupante é o de lá de cima ok vamos matar agora o guarda que está aqui mesmo à nossa frente sempre a cair nunca se esqueçam mas vale jogar pelo seguro aquele ainda está vivo demora muito tempo para morrer com as pistolas as pistolas são armas muito fracas para o Tomb Raider 3 pronto uma vez morto vocês têm uma conquista aqui que têm que subir isto e deslargam-se e agora fazem isto peraí que não é assim isto vocês têm que fazer isto aqui vai-se lá perceber estes troféus mas agora vem aqui outro inimigo vocês têm que estar sempre à volta dele não se esqueçam morto ele vai-nos deixar um disco vamos apanhá-lo ativamos agora aqui este interruptor não há nada aqui e vamos prosseguir vamos cair aqui e esta parte é a seguinte quando a armadilha estiver aí para lá vocês vão a correr normal e agacham-se e vão para a frente ok é muito fácil aqui vocês vão ter que se agarrar esta plataforma que dá para trepar e vão a descer lá para baixo chegámos ao mesmo sítio do costume e daqui já não saímos mais aqui vão dar um salto a correr aqui metem um alara mais ou menos aqui dão um salto normal e aqui um salto a correr vão entrar aqui dentro vão sempre em frente e vão meter aqui o disco vamos primeiro apanhar estas munições que estão aqui com licença e com licença boa tarde bom tem uma conquista aqui que vocês têm que nadar com estas com estas pessoas e eu não sei porque que não aparece nenhum cristal aqui mas está tudo certo vamos ter que descer ali e como é que se vai para ali eu vou vos explicar mas antes vamos aqui apanhar este cristal apanhar esta vida Deus viste o cristal mudou de sítio e vamos cumprimentar aqui este nosso amigo boa tarda agora sim vamos para o último segredo deste deste nível desta fase temos que subir aqui outra vez aquele disco que nós metemos agora abriram algumas portas incluindo a porta que dá acesso ao terceiro e último segredo que supostamente o segredo é um cristal ok só que o cristal não está lá eles devem ter feito um pad de uma atualização qualquer e o cristal sumiu mas em compensação mudou de sítio porque aquele cristal não estava ali mas temos que ir lá na mesma que é para dar o som do do segredo aqui tem que ter sempre a lar à ponta nunca se esqueçam aqui vamos fazer outro salto e agora aqui muita atenção vão fazer um salto a correr e fingem que se vão agarrar agora agora aqui vocês vão cair assim que a secadura de baixo for embora caem agora e agora vão saltar podem cair na água tranquilamente e apanham o cristal que pelos vistos aqui aparece vai de um giro um beijinho pronto chega vamos embora agora vamos subir por aqui aproveitamos que este foi embora e vamos fazer um salto normal pronto vamos um pouco de dano mas não se preocupem até porque a nossa vida não está tão má e é muito importante que vocês cheguem aqui a este sítio com o máximo de vida possível e porquê porque a única forma que têm que sair daqui é caírem para baixo e a Lara fica com esta vida portanto se vocês perdessem um bocadinho mais de vida vocês obrigatoriamente tinham que usar um kit médico e se vocês querem passar esta fase sem usar nenhum kit médico vocês têm que fazer como eu vos expliquei agora agora aqui vamos ignorar todos os inimigos possíveis aqui vamos só dar aqui um troll a este inimigo vamos atraí-lo para aqui e agora vamos fugir é para termos tempo vamos nos encostar aqui à parede e fazer um salto normal para aqui e subir aqui vão em direção ao artefacto e apanhem no logo e é isso minha gente e das minhas dicas beijinhos e abraços até ao próximo vídeo